Fala galera, tudo certo com vocês? Bruno Mazzoni falando por aqui. Seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Vamos lá falar um pouquinho sobre a Alupar. Perdi de vocês aqui via comentários. Estou de olho nos comentários respondendo eles agora nesse exato momento. Hoje é dia 7, feriadão. Feliz feriado a todos. Feliz dia da nossa pátria querida. E se você está com um tempinho, vamos lá falar um pouquinho sobre a Alupar. Eu devo estar postando esse vídeo para todos hoje à noite. Hoje à noite deve ser o dia ou amanhã de manhã, terça-feira pré-pregão. Bom, comentar um pouquinho sobre ela, trazer algumas notícias. E comparar com outras empresas que geram, transmitem, holdings. Para a gente entrar no páreo com a digníssima Alupar. Vamos lá. Muito bem galera, trazendo notícias para vocês. Então para quem não acompanhou, o resultado Alupar em 2020 cai 35% no segundo trimestre de 2020. Eu já vou colocar para vocês aqui o resultado dela, trimestre por trimestre. Para que vocês tenham uma noção melhor. Mas o setor elétrico de maneira geral não surpreendeu tanto quanto acho que todos imaginavam. Principalmente eu. Eu tenho o Energia do Brasil e para mim foi uma das empresas que eu fiquei mais feliz. De ter conseguido um descontão lá em março. Mas sinceramente quem tem sabe que ela não se movimentou muito. Chegou, lógico, a aumentar de preço como todas as ações da bolsa. Ou praticamente todas. Tirando os bancos eu acho. Mas meio caranguejo. Não tem muita oscilação positiva ou otimista nos últimos tempos. Alupar, a gente vai dar uma olhadinha no gráfico. Mas o resultado do segundo trimestre então queda em relação ao referente do segundo trimestre de 2019. Bom, notícia aqui. Vou tentar lembrar de deixar para vocês a notícia. Créditos para o pessoal do Capital Advisor. Marcelo Fai. Está certo? Interessante esse artigo deles aqui. Vou tentar deixar na descrição para vocês. É grátis. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a governança. Então é novo mercado. Perdão, nível 2, não novo mercado. 100% de tag alone para todas as classes de ativos. A gente vai falar sobre a Loop 11. Foi pedido por vocês. E um free float de aproximadamente 56%. É uma holding, assim como a IDP, a Energias Brasil. É uma holding que atua no setor de transmissão e geração de energia. Também na Colômbia e Peru. Muito bem. Para fazer uma representação gráfica para vocês da capilaridade da Alupar. Esse gráfico bonitinho para a gente. Confesso que lutei aqui para achar as legendas. Exatamente o que elas significam. Mas vamos pelas imagens aqui. Deve ser termoelétrica, hidroelétrica, eólica. E esse SE eu realmente vou ficar devendo. Se eu achar no site, eu passo para vocês a informação. Mas basicamente temos lá Colômbia, Peru, Sul, Sudeste, Centro, Oeste talvez. Centro do Brasil. Nordeste e Norte. Então ela tem uma capilaridade nacional e latina. Por que não Colômbia e Peru? Esse é o tamanho da Alupar. Geração e transmissão. Geração e transmissão sempre latina e com uma boa participação aqui no Brasil também. Bom, passado pela capilaridade, a gente vai dar um pulinho na composição acionária. Então o que nós temos lá de interessante? Guaru participações aqui com 51% do total. Grande sócio majoritário ali, controlador. Depois a gente tem o FII FGTS com 12%. Brasileiro, óbvio. BC Capital com 5%, já faz parte aqui da composição, fato relevante. Depois, e ele até adquiriu recentemente, eu acho que eu tenho vídeo avisando sobre a BC, sobre esse aporte deles. Foi lá em março. Bacana, importante aqui, a última alteração. Depois, Perfim, administração de recursos com cerca de 3,55%. A gente termina com a CIMI, com 0,80%. Participação mais recente foi realmente da BC. Eu, se eu não me engano, vou tentar garimpar esse vídeo e deixar para vocês na descrição. Passado dessa parte, a gente volta aqui para comentar um pouquinho sobre a parte financeira, os resultados financeiros, mas antes eu vou comentar sobre a Alupar 11, que é basicamente uma ação ordinária, mais duas preferenciais. São três ações no basket dessa unit. Bom, dados financeiros segundo o tricomputado, vamos lá para eles. Empresa lucrativa, queda de margem, queda no lucro. A gente já viu no artigo e vai ver no gráfico já já. E um pouquinho de alavancagem acima da média aqui. A média está entre 2, vamos colocar assim, 2,1. Ela foi para 2,5 vezes o EBITDA. Então sim, a dívida alíquota sob EBITDA ficou um pouco mais salgada, mas estamos em 2020. É de se esperar, está certo? É de se esperar. O payout continua ali, manteve-se na média até melhor do que o ano passado por enquanto. E aqui uma foto dos últimos 10 anos, trimestre a trimestre, para vocês tentarem enxergar o crescimento que a empresa teve da última década até aqui 2018. Aí teve um drawdownzinho, depois um super resultado. E oferecia de novo uma caminhada, se a gente fazer um LTA excluindo esse mega fundo aqui, teria uma caminhada ascendente. 2020 representa aqui, principalmente o segundo TRI, queda. Uma queda bem forte. Em relação ao segundo TRI de 2019, é justamente esse carinha aqui. Então é dessa queda aqui que o mercado está comentando, é dessa queda aqui que a comparação mais justa, o mesmo TRI dos anos anteriores, é o resultado da LUPAR. Um pouquinho abaixo, ou 37% abaixo do ano passado. 37% não, se não me engano, 35%. Então é bacana ter essa foto aqui para a gente entender. Passado essa parte de queda nos resultados da LUPAR, a gente vem para o balanço. O balanço dela é redondinho, então vocês podem perceber aqui que a escadinha é bem interessante, a não ser que o passivo de longo é um pouco salgado. Porém, no curtíssimo prazo, que 2020 exige, ela está muito bem obrigada. O ativo circulante, que é o verdinho, é mais do que o dobro do que o passivo circulante. Então, show de bola, suas obrigações são menores do que seus direitos no curtíssimo prazo. A dividendo, se você está interessado em dividendos, vamos lá, o histórico dela. 2016, ela pagou R$0,84. 2017, R$51. 2018, R$72. 2019, R$45. E 2020, R$33. R$33, inclusive, já pago. Está na conta aí, que foi um dividendo. Todos no formato de dividendo nenhum, juros sobre capital próprio. É oscilante? É. Eu diria que dá pra esperar entre R$0,40 e R$0,80. É uma boa você ficar com essa expectativa aí no ano pra você receber por ação. Comparação, eu trago aqui um remelexo. ISA, Alupar, EDP, Engie e Eneva. Está bem randômico o negócio aqui. Vamos lá. Dividend Yield. Quem leva o melhor nela aqui nessa comparação? É a ISA, com R$6,24. Fiz vídeo recente sobre ela. PL, quem leva o melhor? Também ISA e preço sobre o valor patrimonial? Também é a ISA. Então, leva aqui não só no Dividend Yield, mas também no desconto de dois grandes indicadores, que é o PL e o preço sobre o valor patrimonial. EV sobre EBIT, quem leva o melhor? Aí sim, Alupar. PSR, quem leva o melhor de longe? É a EDP. Margem EBITDA. Opa, perdão. Margem EBITDA e margem líquida? ISA. De longe, grande destaque. A disputa fica boa aqui entre Alupar e Engie. Está certo? Bem boa. Principalmente na margem EBITDA. Margem líquida, aí não. Depois, a margem líquida, acho que a disputa fica melhor entre Engie e Eneva. Dívida líquida sobre EBITDA. Menos alavancada. Quem que está é a ISA, com 0,77. E liquidez corrente também é a ISA melhor do jogo aqui. ROE, quem entrega mais é a Engie, com 35 grandes destaque. Crescimento de receita, quem leva o melhor? Alupar. Está certo? E crescimento de lucro, quem leva o melhor? É a ISA. É a TRPL, 4. Certo? Bom, dinheiro no bolso. Contando dividendos, quem se destaca muito é a Eneva. Em dois anos para cá, 267% de valorização. Jogo do holder. Ou melhor, jogo do médio prazo. Quem leva o melhor aqui é a... Tigrinho, tigrinho, tigrinho. É a TRPL, 4 ainda. 282%. E a Eneva logo em seguida ali com 224%. Então, a Eneva ganha no curtíssimo prazo. A TRPL passa em cinco anos a vencer. Não vence por muito, mas vence. Jogo do holder agora. Dez anos, agora sim. Quem leva o melhor é a... Engie. Com 537%. TRPL vem logo em seguida com 373%. Então, a Engie está de longe ali em primeiro lugar. E aí, terceira colocada fica com a Energia do Brasil. E NBR3 com 251%. A Eneva está negativa em 92% de dez anos pra cá. É o grande patinho feio aí. Voltando a falar da Alupar, vamos dar uma olhadinha no seu BTC. BTC controlado, tá? Não chama atenção. Abaixo de 3% não chama minha atenção, tá? O que pode chamar atenção aí sim é um aumento das posições vendidas nos últimos cinco dias. 11,36%. Lembrando que minha atualização é de quinta-feira, dia 3. Tá certo? Mas tem aqui um aumento, tem que ficar de olho, tá? A precificação do ativo tá caranguejo, tá? E o BTC aumentando. Isso pode ser um sinal. Aqui no histórico, a gente pode perceber que essa subidinha realmente é um fato, tá? Subiu aqui, desceu e agora vem com mais consistência querendo subir. Então, desde do dia 6 a 7 de julho, ela vem numa toada de crescimento de posições vendidas, tá? Nada comparado a junho, nada comparado a junho. Mas ascendente novamente os contratos, o número de contrato aberto, tá? Preço médio aqui R$23,96. No gráfico, eu vou finalizar com uma análise bem simples para vocês do gráfico semanal, tá? Para mostrar primeiro a tendência vigente dela é nítida de alta, nítida de alta, tá certo? Você pode até traçar dessa maneira. O que gera para mim risco, gera gastrite, talvez não necessariamente risco, que é o quê? O preço tem, para mim, uma gordura para retrair, para se desvalorizar até a região do IPO, tá? E não só porque é a região do IPO, mas também o price action ajuda bastante aqui, tá? Então, foi resistência, rompeu, foi suporte, foi suporte, rompeu, foi resistência, rompeu, foi suporte. Então, essa região dos R$17,50, R$18,24, R$17,50, R$16,84 e R$17,00 bola, tá? É muito importante para mim. O que gera que, apesar da tendência ser de alta e os fundos principais estão aqui, o que gera para mim um pullback nessa região seria um fundo mais alto que o anterior, tá? Mantém a tendência de alta e a expectativa é sempre por essas variações positivas de R$10,00, de R$9,76, R$9,28. Então, eu sei mais ou menos que quando ela manda a bala para cima, ela sobe 10, sobe 9 ou 10 praticamente e aqui de novo 9, tá? Então, é isso que eu espero a partir do momento atual, por exemplo, vamos supor que ela não desça no IPO, ela vai vir aqui para um topo duplo, ela viria aqui para essa região dos R$29,40, R$29,30, R$29, tá? Então, eu tenho essas expectativas cristalinas, eu só queria deixar claro que a análise técnica para mim dá essa gordura, de que ela pode retrair para R$17,00, R$18,00 e ser uma oportunidade, não ser uma derrocada, tá certo? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. A região atual é uma baita treta, uma briga muito forte, é o último grande movimento de alta, é o último grande movimento de desequilíbrio aqui, topo, resistência. Então, foi resistência, perdão, suporte, e agora foi resistência e está ainda aqui trabalhando de certa maneira como resistência, só que os vendidos não têm força para empurrar. Então, na prática, o que eu vou utilizar, gráfico semanal está bem limpo, está bem bacana para eu enxergar os movimentos, para que eu enxergue os movimentos. Fechou a semana acima de R$25,83, o reteste para mim vai significar uma boa oportunidade para arrumarmos para os R$29,00 e a gente subir os R$9,00, os R$10,00 a partir daqui, tá? E não do IPO, por exemplo, que não tocou, certo? A mesma coisa é o contrário, se rompermos abaixo dos R$23,61, o reteste de baixo para cima é resistência e o caminho me parece muito mais provável para vir para o IPO. Então, essa região amarela é aquela região que você fecha o olho e torce para em algum momento, em alguma semana que você estiver de olho, ver um fechamento abaixo ou um fechamento acima. Isso, para mim, é o sinal para que, olha, a gente pode vir para o vermelhinho aqui ou a gente pode vir para o azulzinho aqui, tá? Sem mais, sem menos, eu elimino uma boa parte do gráfico, tá certo, galera? Então é isso, um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado, deixem nos comentários, deem um like e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigado, se você ficou até o final do conteúdo, agradeço a companhia de vocês e eu estou aqui para convidar vocês a pesquisarem, talvez de uma maneira mais dinâmica os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir e também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição. Vamos lá, para você pesquisar exatamente o ativo ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal, visite as nossas playlists, aqui é só clicar em playlist, depois você vai ser direcionado a todas elas e aqui você vai encontrar o seu ativo preferido ou ativo que você quer estudar, unit preferencial, ordinária ou playlists que contemplam aqui ações com alto dividend yield ou duelo de ações, onde eu comparo duas ou três, cinco ações até, que vocês pedem para mim nos comentários. Passar as playlists, você também pode aprender do zero e de graça, visitando a nossa descrição, é só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu, você vai encontrar aqui, primeiro, e-books gratuitos e também vídeo-aulas feitas por mim, gratuitas, sendo três principais aqui, também temos as masterclasses e mais relatório e e-book, para você aprender não só análise técnica, mas também um pouquinho de fundamentalista. e-books gratuitos e e-books gratuitos e-books gratuitos,